Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Luiz Carlos Burgos aqui mais uma vez. No vídeo de hoje nós vamos continuar com as nossas aulas sobre retificadores e filtros que tem transformador na entrada. Na aula passada nós falamos sobre o transformador, como é que ele funciona, e a inversão de fase das tensões entre os dois terminais extremos do secundário. Hoje nós vamos falar sobre o retificador mais simples que tem, que é o retificador de meia onda, que tem um diodo só, ligado aqui numa das saídas do transformador, um dos fios, no outro fio extremo vai ligado o terra do circuito, que seria o zero volt, e aqui a saída depois do retificador. Aqui a gente não tem filtro ainda, é só o retificador. E aqui nesses dois terminais a gente vai ter a tensão que vai alimentar essa lâmpada aqui. Embora essa lâmpada seja 110, aqui ela só vai ser usada como carga, para ter alguém consumindo aqui na saída da fonte, tá bom? Bom, pessoal, antes de eu mostrar para vocês o funcionamento desse circuito, aproveitem aí na descrição do vídeo, você tem combos e cursos de eletrônica, TV, fonte chaveada e circuito inverto, é dois combos, um preço bem acessível para você estudar, se aperfeiçoar nessa área, tanto da parte de fonte chaveada, quanto da parte de eletrônica e até TV smart, tá bom? Aproveita aí. Se você está aqui pela primeira vez no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações para você ser informado dos vídeos e lives que fazemos todas as sextas às 19 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, você pode fazer um depósito, mandar um pix, os dados estão aí na descrição do vídeo. Então, tornar-se membro do canal, clicando no botão seja membro, com um pequeno valor por mês, você ajuda o canal, remunera esse trabalho, e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os queridos patrões. Os ganhadores do sorteio da live de aniversário estão aí na descrição do vídeo e essa semana os prêmios serão enviados, tá bom? Então, pessoal, vamos ver como é que funciona aqui, ó. Aqui nós temos um diodo retificador, um N4007, ele está ligado nesse fio do transformador, tá? Aqui na saída do transformador a gente tem tensão alternada, então ela sobe, chega no valor máximo, depois ela desce para zero, inverte a tensão, vai para o valor máximo negativo e volta para zero. O anodo do diodo está ligado desse lado, o catodo aqui, ó. Quando a tensão do anodo ultrapassa do catodo em pelo menos 0,6 volts, então quando a tensão aqui ultrapassar 0,6 volts, o diodo vai conduzir e a tensão vai vir para cá. Vai alimentar a carga e a gente vai colocar o osciloscópio para verificar a forma de onda. Então esse diodo aqui, ele só vai conduzir um dos semiciclos da tensão alternada do transformador. Então nós vamos colocar para funcionar esse circuito, a gente vai ver aqui a forma de onda. Então a primeira coisa que a gente vai ver é a tensão na saída desse circuito que vai alimentar a lâmpada. Então vamos ligar a fonte da alimentação. Então observem que aqui nós temos a tensão de saída. Vamos tirar aqui, ó. Aqui a gente tem a tensão de saída do diodo, né? Depois do diodo. Percebam que o diodo só conduz durante o semiciclo positivo. Durante o semiciclo negativo, o diodo fica desligado. É claro que aqui, pessoal, eu estou com a entrada em ACV, né? Eu posso colocar a entrada em DC. E aí ele fica mais bem centralizado. Está vendo? Aqui ele fica mais bem centralizado. Vamos selecionar o trigger aqui. O trigger está no canal 1. Vamos só acertar o trigger aqui, ó. E aí vocês podem ver a tensão na saída do retificador, ó. Em torno de 60 volts de pico daqui pra cá. Vamos ver os valores? Então nós temos a tensão de top, ó, 57 volts. E nós temos a tensão eficaz, que é a tensão que vai alimentar a lâmpada, ó, 30 volts. Então percebam que a tensão do top, aqui, existe uma distância entre um top e outro. Entre um topo e outro. E essa distância mais esse meio aqui, a gente tira uma média da tensão que dá em torno de 30 volts. Essa tensão aqui que está alimentando a lâmpada, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês antes do diodo, né? Na saída do transformador. Vamos ver aqui, ó. Então aqui nós vamos colocar agora na saída do transformador. Aqui, ó, antes do diodo. Então vamos ver aqui, ó. Olha só. Antes do diodo nós temos a tensão alternada. E depois do diodo nós temos uma tensão que forma pulsos, né? Chamada tensão pulsante de meia onda. Tem um intervalo grande entre um top e outro. Entre um pulso e outro tem um intervalo bem grande aqui, ó. Tá? E aqui a tensão alternada. Obviamente que essa tensão aqui não serve pra alimentar o equipamento eletrônico. Porque ela fica variando, né? Então aqui ela sobe, depois desce, zera, sobe de novo. Então não é uma tensão adequada pra alimentar o equipamento eletrônico. Pra alimentar o equipamento eletrônico, a tensão deve ser contínua, tá? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou tirar por enquanto aqui a saída do transformador. Vou deixar só o canal 1 por enquanto, né? Que é a saída do diodo. Tá? Então, pra alimentar um circuito eletrônico, esse sinal aqui, essa tensão serve, né? Pra alimentar um circuito eletrônico, a tensão tem que ser contínua. Então eu preciso de um capacitor de filtro. Perceba o quê? Eu não posso usar, por exemplo, esse capacitor eletrolítico aqui, ó. Porque ele aguenta até 25 volts. A tensão que tem ali é 30 eficaz, né? Então esse capacitor aqui, ele estoura. Então eu não posso colocar lá. Mas esse aqui eu posso, ó. Esse aqui eu posso tentar usar como filtro, tá vendo? Porque ele é de 63 volts. Só que ele é de 10 microfarads. O valor dele é baixo. Será que um capacitor de baixo valor pode servir como filtro? Vamos testar agora. Então nós vamos colocar o capacitor de filtro aqui. Na saída da fonte. Então nós vamos ver como é que ficou. Olha só como é que ficou a onda, tá vendo? A tensão sobe, carrega o capacitor. Só que entre um top e outro, tem um intervalo grande. Então dá bastante tempo do capacitor descarregar. E como é um capacitor de valor baixo, ele descarrega rápido. Então você colocar um capacitor baixo como filtro, não adianta nada. Porque a tensão fica quase pulsante de novo, ó. Tá vendo que os valores praticamente não mudaram? Então você usar um capacitor de valor baixo em nada é a mesma coisa no filtro de baixa frequência. Então como eu não posso usar um capacitor de valor baixo, eu vou tentar um capacitor de valor alto. Que é esse aqui, ó. Esse daqui é um capacitor de valor mais alto, ó. 470 microfarads por 63 volts. 63 eu posso pôr? Pode, porque ele tá acima da tensão lá do circuito. Então eu vou tirar esse capacitor pequeno, que não adiantou nada. E eu vou colocar esse capacitor grandão aqui, ó. Olha só o que acontece. Com o capacitor maior, deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Olha, com o capacitor maior, a tensão já ficou mais próxima da contínua, tá vendo? Tem um valor eficaz, aumentou um pouco. O valor de top diminuiu um pouco, né? Vou só colocar aqui o trigger. Essa tensão não é muito fácil de acertar o trigger. Aqui, aqui já acertou. Aqui ficou... Quer dizer, não ficou muito bom, mas dá pra gente ter uma ideia, ó. Então aqui, ó. A tensão sobe, o capacitor carrega. Daí entra um top e outro, o capacitor descarrega. Tá vendo? Então a tensão agora diminuiu, porque agora você tem uma tensão eficaz maior, tá? E a carga agora recebendo uma tensão mais alta. Então perceba que o capacitor de filtro, ele tem que ter valor relativamente alto pra alimentar a carga. Esse capacitor, ele ainda não é um valor ideal pra essa carga. Teria que ser maior. Essa tensão que eu tenho aqui chama-se tensão de ripple, né? Vamos ver qual é a tensão de ripple. A tensão de ripple aqui, que é o VPP, né? Tá vendo? Ó, a tensão de ripple obtida aqui, ó. Que é daqui pra cá. Daqui pra cá. Ó, a tensão de ripple. Opa. A tensão de ripple que é daqui pra cá deu 8 volts. O que ainda é muito pra essa fonte, tá? Mas, pelo menos, a tensão já fica mais próxima da contínua. Esse é o problema do retificador de meia onda. O retificador de meia onda, como tem um intervalo grande entre um top e outro, na hora que filtra, a tensão fica com um ripple razoável. Tá vendo? Então, pra minimizar esse problema, nós vamos fazer um retificador de onda completa. Então, retificador de meia onda não é o ideal pra trabalhar com tensão de baixa frequência. No caso, 60 hertz, né? Então, vamos tirar as ponteiras aqui do osciloscópio. Vamos tirar o capacitor de filtro. Como é que a gente vai fazer um retificador de onda completa usando esse transformador? Esse transformador tem três fios no secundário. O fio central, a gente vai usar o fio central como terra. Então, a gente vai tirar o capacitor aqui, ó. Vamos lá. Nós vamos tirar esse fio aqui. Agora, a pinça resolveu sair de cena. Vou pegar uma outra pinça aqui. Tá aqui. Então, nós vamos tirar. Esse fio aqui, ele vai ser o terra, mas ele vai ficar no meio agora, no fio central. Esse aqui vai continuar como terra. Ó. O fio terra, que seria no terminal extremo, agora ele vai pro meio. Tá? E no outro extremo, eu vou colocar outro diodo, ó. Outro diodo, igualzinho. Ligado na mesma direção do primeiro diodo, ó. Mesma direção, tá vendo? Esse diodo e esse estão ligados na mesma direção. E aí, eu vou emendar eles. Deixa eu só puxar esse mais pra trás um pouquinho. Ó. Eu vou ligar esses dois diodos aqui, ó. Eu vou colocar um jumper ligando os dois. Um fio aqui, ó. Conecto os dois. Olha só. Então, agora, eu tenho um diodo em cada ponta do transformador. E os catodos deles interligados aqui, ó. O meio do transformador vai ser o terra. O que acontece? Quando esse terminal estiver positivo, vai conduzir esse diodo, vai vir tensão positiva pra cá. Quando esse terminal estiver negativo e esse positivo, vai conduzir esse outro diodo. E aí, a tensão vai vir pra cá de novo. Então, quer dizer que agora eu não tenho mais um intervalo entre um pulso e outro. Porém, como vai conduzir um diodo de cada vez, metade do secundário vai funcionar de cada vez. Então, como esse secundário é de 24 mais 24, eu não vou ter 48. Eu vou ter somente 24 volts. Aqui, ó. 24 volts. Tá? Então, vamos ver primeiro como é que funciona esse circuito, o retificador de onda completa. Esse daqui, eu preciso dos três fios do transformador. Cada fio extremo vai ligado num diodo, e o fio do meio vai ligado no terra. E aí, os diodos estão interligados aqui, ó. Catodo com catodo. Vamos ligar o circuito. Pronto. A fonte tá funcionando, né? Porque a lâmpada acendeu. Agora, a gente vai ver a forma de onda na saída aqui dos diodos. Eu posso pegar um deles, porque eles estão interligados, ó. Olha que sinal que eu tenho agora na saída dos diodos. Vamos colocar aqui, ó. Vamos abrir aqui. Vamos fazer o trigger aqui, ó. Olha o trigger. Então, aqui, pessoal, eu não tenho mais a tensão que eu tinha antes. Mas, observe que agora, eu tenho os pulsos, a tensão negativa virou positiva, ó. Tá vendo? Porque aqui eu tenho um diodo conduzindo, o outro. Um diodo, o outro. Um de cada vez. E agora, eu tenho uma distância menor entre um top e outro. Vamos ver aqui, o que nós temos, ó. A tensão de top, 31 volts. Daqui pra cá, 31 volts. O eficaz é 22. Tá? 22 volts. E a tensão de PP, 32, quase igual a daqui, tá? Daqui pra cá. Muito bem. Agora, nós vamos filtrar essa tensão, né? Filtrando a tensão. Como é que filtra a tensão? A gente coloca o capacitorzão lá, que nós fizemos na outra... Nós fizemos na vez anterior. Vamos colocar o capacitor aqui, ó. Olha só como é que ficou a tensão filtrada. Vamos tirar aqui. Olha como é que ficou, tá vendo? Vamos ver aqui os valores. Ó. A tensão eficaz, 27 volts. E o ripple diminuiu, tá vendo? Diminuiu pra 3.76 volts, tá vendo? Tensão eficaz, 27 volts, que tá alimentando a lâmpada. E a tensão de ripple, né? Daqui pra cá, eu tenho 3,76. Lembra que o outro, o retificador de meia-onda, tinha 8 volts de ripple. Esse aqui já tem 3.76. Usando o mesmo capacitor de filtro. Então observe que aqui eu já tenho uma tensão de melhor qualidade. Tá? Pra alimentar aquela carga ali. Tá? Então, essa aqui é a ideia do retificador de onda completa. Porém, esse retificador, ele tem uma desvantagem. Qual é a desvantagem desse retificador? Ele necessita, obrigatoriamente, ter 3 fios no transformador. Cada fio da ponta vai em um diodo. O fio do meio vai ser o terra do circuito. Vai ser o zero volt do circuito. É claro que se eu colocar os diodos ao contrário, se eu inverter os diodos, o terra passa a ser o positivo, o zero passa a ser o positivo. E a saída dos diodos vai ter a tensão negativa. Vai ter a tensão abaixo de zero. Do jeito que os diodos estão ligados, eles deixam sair o pulso positivo. Tá bom? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Na aula que vem, a gente vai falar sobre o retificador em ponte, que foi concebido pra eliminar esse problema da necessidade do transformador. Aqui precisa ter o transformador por causa dos 3 fios. Mas o retificador de onda completa em ponte não precisa, como a gente vai ver na aula que vem. Tá bom, pessoal? Então, deixa o like no vídeo se você gostou, curtam, comentem, compartilhem o nosso vídeo, sejam educados nos comentários, aproveitem as promoções aí na descrição do vídeo e nos veremos aqui numa próxima aula, pessoal.